Sony CB2500 Rádio tá por fora Em condição boa, não vou dizer excelente Em condição boa, né? A celegrafia tá aí, intacta Não é perdida de celegrafia, né? Talvez partes onde você tem que limpar, por exemplo O chato desse rádio Que a frente dele é esse aço escovado Esse aço escovado é muito difícil de preservar A maioria aí Desses rádios hoje em dia Nem tem celegrafia que o pessoal raspou pra limpar, né? Ficou brilhando e tal Mas a celegrafia vai embora, né? Olha aqui, isso aqui não sei se é sujo Veja bem Mas, enfim É um rádio que precisa também de conserto Fazer um teste de recepção aqui Mandar menos 67 dBm Um pouquinho mais de 9 Às vezes, esse sinal cai E mexendo aqui na chave de DX Ele volta E permanece estável, né? Enfim É um rádio que precisa de cuidados O volume tá super baixo Aqui no máximo já o volume Quase não se escuta, né? Enfim Fazer um teste de transmissão Vamos jogar aqui o monitor de serviço em TX Tô lá já pré-sintonizado Canal 20 E aqui o PTT PTT Da Sony Original Feita no Japão Também precisa de cuidados Limpeza Né? Esses arranhados aqui não tem jeito, né? Já veio pra mim assim, tá? Esse rádio Eu tenho ele há um ano, um ano e meio Por aí Vamos transmitir aí Ver o que dá Nem sobe lá o... Não tem potência Observe aqui a TX Power, tá? Onde diz aí TX Power Ó, transmitindo agora 0.02 watts Vamos ver uma coisa aqui Ligar e desligar o rádio Aqueles testes meio doidos, né? Mesma coisa Luzinho de TX dele não tá nem acendendo Coitado Nada, 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 viu? Realmente, vamos ver em banda lateral Estamos aqui em USB Nada, nada 0.02 watts É, realmente o rádio precisa de atenção Pode ser que a final dele esteja queimada, né? Se você observar aqui a... A tensão e a corrente Tensão, corrente Corrente seria, no caso Pra quem não conhece Pelo nome É amperes, tá? Quando eu transmito em AM 0.7 Mesmo tentando modular Ele não sobe muito Então, ele tá tentando transmitir Mas não consegue Tá aí, então O Sony ICB-2500 É pra conserto, né? Pra reparos É uma pena que ele esteja Assim, nessas condições Eletronicamente Não está são Fisicamente Ele tá até que bonito Né? A parte superior dele tem umas As manchas aqui, cara Isso aí com uma boa pintura Mas ele não tem furos, né? Não tem furos na lataria Tá sujo, tá empoeirado Ele tá muito tempo guardado no armário, né? Ele tem 40 canais Canal 1 aqui Ver se ele transmite Não, também Mesma coisa 0.7 O pé de corrente lá Bem, é isso aí Aqui o volume dele Sony ICB-2500 Rádio difícil de achar Pelo menos nesse estado assim Mas que requer reparos Talvez eu venda este rádio Aqui nos Estados Unidos Se alguém quiser comprar no Brasil Vai arcar aí com despesas de envio E despesas de Da federal, né? Quando entrar aí no Brasil Talvez tenha até que homologar o rádio Esse ano até eu travar E ainda as despesas de consertar o rádio Então eu acho que pra vender ele pro Brasil Fica um pouco inviável, né? Fica inviável Pro brasileiro Pro americano, não Mas aí também O cara tem que ser O cara que goste realmente desse rádio Porque vai ter que consertar E pode ser que o conserto também não fique lá Muito barato Porque é um rádio difícil de consertar Me parece, né? Não é o... O pessoal tá acostumado aí com 148 GTL Esse aí é o fusquinha da faixa, né? E esse aqui não Esse aqui é o mais complicadinho pra consertar Eu imagino Mas enfim Talvez eu não venda, né? Talvez eu aguarde ele pra algum dia aí Mandar consertar 73 a todos Um forte abraço E até o próximo vídeo, gente Tchau 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 Tchau